Ora bem malta, como é que é? Vamos dar para mais um vídeo aqui com o nosso, olha aí quem chegou também, com o nosso GTIzão amarelo. Pois é, se vocês viram os últimos episódios, viram que trouxemos o meu GTI azul, que passou a ser o GTI azul do Gil. Trouxemos aqui as minhas instalações para tratarmos aquela cãozice. Aquela cãozice que estava ali dentro. Agora, vamos fazer basicamente o mesmo, mas temos uma aranhice. Pá, temos aqui muitas aranhas, muitos caracóis, olha para isto, está cheio de teias, recrutei aqui o amigo Gil, pá, isto tem que ser uns poucos para os outros. Tiramos o cão do teu ou tiramos as aranhas do meu? Isto tem muita aranha, muita caracol, muita sujeira, epá, o que é que a gente vai fazer hoje? Agora, se calhar, vamos pôr o carro lá fora, vamos começar por dar uma mangueirada no motor, uma mangueirada assim por fora, só para tirar as maiores. As maiores, o põe-nos aqui e depois põe-nos cá dentro, vamos tentar tratar um bocadinho deste interior e pá, e ver peças que achamos partidas, coisas que achamos fora do lugar, tentar encaixar coisas que dêem para encaixar e começar a apontar o que é que falta, o que é que tem que se comprar, o que é que a gente tem que ir aos carteiros pescar. Eu já trouxe ali um bloco grande, que vai ser muita anotação. Peço uma bíblia. Pois e vocês aí, também a verem o vídeo, se tiverem para ir alguma coisa perdida para vender, já sabem, mandem-me mensagem que a gente vai precisar de peças. Muitas. Vamos lá ver, vamos lá ver. Bem, fiquem por aí, vamos pôr o agitivo lá fora e vamos começar a dar o toquezinho. Bora lá. Meta-me lá fora mesmo. Vê-te como é que está assim? Não, não está assim. Vê-te como é que vais trabalhar. Está fixe ou não está? Não sei que anda fácil. Vê-te como é que anda bem. Vê-te como é que esta é a coisa ali, não? Vê, desliga lá, a gente vai dar uma mangueirada. Aí, olha o seu rodas. Milton vai te tirar o lugar, não é? Vê, desliga lá fora mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Lavagem de fora. Já aparece outro. Temos já um GTI amarelo. Não foi uma lavagem muito profunda. Foi só aqui um enxote. Um enxote. Olha aí o capô só para a gente ver como é que ficou o motor. Abre aí. Abre lá. O mesmo motorzinho. Já tem aqui outra espete. Outra espete. Está bom para... Já temos um amarelo um bocadinho mais vivace. Olha aqui uma aranha. Está aí uma aranha ainda. Sacode. Não está mal como vocês viram. Saiu muito preto. Estava muito encardido. E pronto. Não se pode pedir mais. Uma primeira vez. A gente também não é do detalhe das lavagens. E não gosto. Pronto. Agora. Vamos pôr cá dentro e vamos passar para a parte da espiradela. É preciso umas luvas até cá em cima. Ainda ficamos infectados. Agora já estamos aqui dentro. Estamos a preparar. Peti aqui mais uma vez isto à carga. Esta bateria está praticamente morta. A última recebe aqui uma cargazinha. Mas a gente por norma tem que pô-la sempre a trabalhar de busta. Mas ela agora está a carregar com uma jardas. Deixa lá ver. Ganhou vida. Se ao fim de uma jardas a carregar ganhou vida. Gil. Queres começar por fazer o quê? Tirar as forras da porta. Porquê? Para a malta ver. Isto está tudo. Está desencaixado. Desencaixado. Aqui atrás estas estão desencaixadas. Não. Mas primeiro tiramos os tapetes. Queres o quê? Queres fazemos o quê? Primeiro a espiradela ou primeiro encaixar forras? Isto é que tecidos hoje. Não. Tiramos já os tapetes e espiramos o maior. O maior. E depois vamos aqui a... Esta é a teia de aranha com fortura. Estás com medo? Que nojo. Então pronto. Vamos dar aqui uma espiradela. Vamos desencaixar aqui o carpete. Está a soltar aqui dos grampos. Estás a ver. Está tudo desencaixado. Está tudo coiso. Cheio de boloro. Olha aqui. Está cheio de boloro. Mas pronto. Vamos começar se calhar pelas teias. Pode ser? Ya. Bora lá. Vê se eu não fico preso. Olha. Se picas, picas o Spiderman. Tchau. 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 Minizinha aqui para o Gilber uma minizinha. Não é só trabalhar companhia. Aqui está calor. Tchau. Tchau. Já tratamos aqui das forras da frente. Já tratamos ali da estética de fora e do motor como vocês viram. Aqui a mala também já está com muito melhor aspecto. Tudo limpinho. Tudo à maneira. Tchau. Prontamos aqui já da parte de trás, das forras de trás, bancos de trás, está aqui já tudo limpinho, tudo à maneira. Vamos agora dar uma aspiradela final aqui à frente. As forras também já estão. Está tudo encaixadinho, falta limpar aqui o tablier, aspirar aqui a parte da frente, dar aqui uma geral melhorzinha nos bancos da frente, porque os trás já estão top. E pronto, temos aqui a nossa bateria a carregar, o Gil a carregar também, está tudo a carregar. Isto é a minha bateria. Está tudo a carregar e pronto. Acho que a moto para ver os vídeos é sempre rápida. A gente dá-nos aqui. O dele é cheio da cão e este é lá aranhoto. Mas o outro foi pior. Sim, o outro foi um bocadinho pior. Mas já estamos no bom caminho, já estamos no bom caminho. Neste, Gil? A seguir vamos fazer um laço quando isto estiver pronto. Ai, não levas nada. Não levas nada. Mas bem, malta. Está feito. Pouparmos-vos aqui às últimas aspiradelas, Gil. E últimas limpezas. Quero-vos mostrar aqui o GTI. Ah, o que é que queres dizer? Olha lá. Mesmo assim? Parece outro. Já está pronto, quase. Olha lá. Está aqui o GTIzinho. Já com os bancos limpinhos, tudo encaixadinho. Tablier, tudo. Aqui está encaixado. Corrigimos aqui esta peça que estava pendurada. Aqui está tudo limpinho. O que é que nos falta aqui dentro a nível de originalidade? Faltava-nos o rádio, mas isso para mim não interessa. Queria arranjar era a manete. Se vocês tiverem uma manetezinha, isso interessa-me. Agora vamos à triagem do que faz falta. De resto, assim eu olho. Vamos mandar arranjar aqui este banco. Fora os bancos. Aquele, se calhar, um toquezito os de trás. Digamos, não estão assim tão maus. Só tem uma ganzazita. Uma marcazinha ali de uma ganzazita. A GTI que é GTI tem que ter uma ganzazita. Pronto. De resto, está todo montadinho. Está com muito melhor aspecto. O que está mau aspecto é mesmo aqui este banquinho. Mas, no geral, até está ficholo. Este chadilho está fixe. Paldasinhas. Já está tudo bacaninho, inspiradinho. É logo outro aspecto. Está encaixadinho. Tudo encaixadinho. Aqui atrás, igualmente. Também só falta colocar aqui as matrículas que estão ali. Olha aqui. Pormenor. Pejou-se pó. Pejou-se pó. Espetacular. Querias? Este aqui, este aqui. Olha aí, caralho. Vou dar camalho. Querias? Aqui atrás. Também está tudo bacaninho. Falta aqui um tecidozinho que veio original. Não é nenhum plástico. É nenhum forrozinho estilo este. Mas, digo-te já. Até gosto de ver assim, Zé. Como é amarelo, estás a ver? Até gosto de ver assim. Não desgosto de ver assim. Portanto. Ah, mas até está... Ah, já. Aqui até está a ficholas. Está ou não está? Para abandoná-la, está a coca. Ah, mas já está. Olha lá. Para o que estava. Olha lá, maluco. Para o que estava. E para o que está, digo-te já. Está muito a ficholas. Aqui eu já consegui ali uma tampinha. Tinha ali uma tampinha de centralina. Agora, o que é que falta? Como eu dei uma caixa a dar aqui ao meu amigo Palhaço Gil. Agora, eu precisava de uma caixinha original. Só se vocês tiverem um sistema original destes. Pá, eu gostava de pôr o carro das duas. Oh, mano. Temos isto para o aço puro e duro. Pera aí, isto. Metias aquela barrazinha de topos. É a tua? Sim. Que a gente tira do teu. Agora queres pôr aqui. Olha, metes aqui. Fica ao carro do aço. E pronto. Falta-me aqui a tampinha ali do tapa filtro de solfagem. Não sei como é que se chama. Falta o luxo. Falta os amorecedores de capô. Portanto, o que eu estou a dizer, irmãos. Se vocês tiverem aí algum GTI para peças. Algum carro para peças. Aquilo acho que é comum a vários carros. Não precisa ser de GTI. Os amorecedores de capô. É que normalmente só os GTIs é que trazem. GTIs, GSIs. Estou a precisar disso. Se tiverem alguma coisa dessas. Envie a mensagem. Que a gente compra. Agora, em vez de estar a comprar alguém. Se os meus seguidores tiverem. Esclareceram o LX à busca. Digamos. Olha. Também preciso aqui da tampinha. Do coisa. Da água. Do Mija-Mija. Preciso da tampinha dos coletores de escape. Original. De resto. Numa à frente. Ah. Preciso de uns floréis no voar. Eu até acho que tenho ali uns, Gil. Temos que ver se estão bons ainda. Eu acho que tenho ali uns. Temos que ver se. Se dá aqui. Se estão bons ainda. Mas. Maltinho. Olhem como a gente o achou. E olha como é que está. E olha como é que está. Até vos vou mostrar aqui mais uma vez. O interior. Sem aranhas. Sem bichice. O interior ficou bacana. Está mesmo topzão, meu. Está mesmo topzão. Mas depois está feito, Gil. Fizemos. Está feito hoje. Não fazemos mais nada hoje. Já não fazemos mais nada hoje. É. Hoje não. Hoje está. Está feito. Bem, Maltos. Atentos aos próximos episódios. Eu agora vou tentar arranjar material. Seja novo. Seja usado. Seja do que é que seja. Vou tentar fazer uma reconstruçãozinha. Ou pôr o GTI mais porreiro. E avançar aqui mais este conteúdo. Vai. Fiquem bem. Um grande abraço. Olha aí. Um grande abraço. Um grande abraço. Este tem. Este tem linha. Este tem linha. Filtro. Faz dois dois. E não sabemos se não terá uma... Não, 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 não. Um corte mais tarde. Mas não testamos. Aí. Então temos que ver aqui. Não. Deixa lá fazer primeiro uma revisãozinha. Não vou soltar para aqui um postão. Vai, Malta. GAAAAS. A da. É que 1968.